Oi pessoal, eu sou a doutora Karina Costa Dias, sou coordenadora da fisioterapia da Bionicen e hoje eu vim aqui para mostrar para vocês dois exercícios que possam ser feitos em casa no período de pré-protetização. Pessoal, nesse exercício é importante que o paciente encontre uma grade, pode ser um muro, pode ser o parapeito da janela, algum local que ele possa se segurar para estabilizar o movimento. A ideia desse exercício é treinar a passagem de sentado para de pé. Todos os pacientes amputados, a partir do momento que amputam, passam a fazer esse tipo de transferência utilizando somente o membro contralateral como apoio para passar de sentado para de pé. E mesmo após a protetização, a preferência do paciente de forma instintiva vai ser utilizar a descarga de peso maior no membro não amputado. Por isso é um treino muito importante que seja feito, independente desse paciente estar protetizado ou não. E pode ser feito facilmente em casa. A gente solicita que o paciente levante e sente de forma alinhada e lenta, tanto para subir quanto para descer o movimento. É importante que seja lento para que o fortalecimento seja eficaz. Nesse próximo exercício, a nossa proposta é treino de equilíbrio estático. O paciente precisa ter uma boa capacidade de equilíbrio com o membro contralateral à amputação. No nosso caso, a gente vai usar um jump ou cama elástica, como preferirem chamar. Em casa, vocês podem utilizar uma almofada, pode utilizar um pedaço de espuma ou então um edredom que seja bem fofinho. Você dobra em várias camadas e coloca ele no chão para poder fazer o exercício. Também é importante que o paciente tenha um apoio, algum local seguro para se apoiar durante esse exercício. Nesse momento, a gente pede que o paciente posicione o coto alinhado com a perna contralateral, estabilize o corpo e mantenha o equilíbrio. Caso seja necessário, ele se apoia no apoio de proteção que está à sua frente. Gostou do nosso conteúdo? Então curte, compartilhe, se inscreva no nosso canal e nos siga nas nossas redes sociais.